Música Orçamento Privativo Parlamento Nacional Tinha de um Ruro nulo ressem tolo Seis osa careta Pajero Sport Unidade tolo nulo ressem ida No laptop nem nulo ressem lima Ba deputado sexta legislatura Ia plenária segunda semana Parlamento Nacional Há a aprovação do orçamento privativo Parlamento Nacional Tinha de um Ruro nulo ressem tolo O montante dólar americano Tocom sanulo ressem hito liu Orçamento ne Aprova o voto a favor Hat nulo ressem lima Contra ida No abstenção sanulo ressem ida Diretora Finanças Parlamento Nacional explica Orçamento Tocom sanulo ressem hito ressem ne Aloca ba bem Serviço por cento tolo nulo ressem hito Salário vencimento por cento tolo nulo ressem rua Capital menor por cento ruanulo ressem rua Transferência pública por cento ualo No capital desenvolvimento por cento ida No alocação orçamento Tinha de um Ruro nulo ressem tolo Ba capital menor O montante tocon tolo ressem Ato só se a careta O marco Pajero Sport Ramutuk unidade tolo nulo ressem ida No laptop Nem nulo ressem lima Ba deputado sexta legislatura Ba falir a alocação orçamento Ba bem-se serviço Ba tinan oin Talou com orçamento Ramutuk 6 milhões 569 mil 466 dólares americano Compara a rodotação 22 NIA 2022 Tum 17,1% Medidas principais NB considera e alocação orçamento Refere a alocação orçamento Promoção do reforço dos laços diplomáticos parlamentares E da segura De alocação por volta de 900 mil dólares americano Programa de acolhimento e indução dos deputados da sexta legislatura Apoio aos deputados no exercício das suas funções E da segura Orçamento Ramutuk 2 bilhões 577 mil No salário Ba assessor nacional No internacional Sira Baseia ba decisão Conselho de Administração União Ba transferência pública A alocação orçamento Ba categoria transferência pública Além de o de financiar subvenção anual Ba bancada parlamentar Sira O montante Orçamento 1 milhão 462 mil Prevemos atividade Cooperação entre Parlamento Nacional Rote-Mortelcom Ba alargamento Frequência Rádio Parlamento Nacional Nian Ba capital menor Despesas Ba capital menor Inclui Aquisição Ba veículo Sira Mobiliário No equipamento Móveis Sira Selo Ba dinam 2023 Preve Orçamento Ba capital menor Ramutuk 3 milhões 878 mil 687 Caçai 500% Com para Rodotação 2022 Medidas principais NB considera E a alocação Orçamento Dané Referem Primeiro Aquisição Ba careta oficial Deputados Sexta Legislatura Ramutuk 30 Unidades Modernização Sistema Informático Econômica Nação No comunicação E a sala Plenária Liru-se Aquisição Sistema Sonoro Prevê Orçamento Ramutuk 1 milhão 400 No Aquisição 105 Laptop Deputados Fonsira E a terceira E a sexta Legislatura Ramutuk 162 500 E a alocação Orçamento Ba salário Vencimento Remontante Milhão Lima Resim E a aumento E a salário Subsidio Convestível Ba deputado Sira Nebe Antes ne Cada deputado Hetan Subsidio Dolar Amerikano Atos Rua Hat Nulu Mai Be Batina Oin Subsidio Saiba Atos Tolo Lima Nulu Cada deputado Felicitas Borges Jame Dos Santos Jemen Amen